A população idosa no Brasil vai saltar de 22 milhões de pessoas com 60 anos ou mais para mais de 73 milhões em 2060. Segundo projeções do IBGE, daqui a quatro décadas, uma em cada três pessoas será idosa. Além disso, os brasileiros estão tendo menos filhos. Logo, as famílias estão ficando menores e a taxa de crescimento populacional está caindo. Com isso, aumenta a cada ano o número de beneficiários da Previdência e diminui a quantidade de contribuintes. Este é um dos fatores que fizeram o governo propor uma reforma da Previdência Social. A proposta de emenda à Constituição está em tramitação no Congresso Nacional e muda as regras para a aposentadoria. Quem quiser se aposentar precisará ter no mínimo 65 anos, tanto homens quanto mulheres. O tempo mínimo de contribuição para todos será de 25 anos. A regra de transição valerá para homens com 50 anos ou mais e para mulheres com 45 anos ou mais. Eles deverão cumprir um período adicional de contribuição, equivalente a 50% do tempo que faltaria para alcançar o benefício. A reforma não atinge quem já tem a idade e tempo de contribuição para se aposentar. A reforma da Previdência foi tema de debate no programa Revista Brasil da Rádio Nacional AM de Brasília. O deputado federal Reinolde Estefanes detalhou os principais pontos da proposta enviada pelo governo ao Congresso e destacou a necessidade da população participar do debate. O assunto é polêmico, ele afeta as pessoas, ele afeta milhões de pessoas. Há necessidade de que tenhamos muito esclarecimento, tenhamos muita discussão em relação a esse assunto e principalmente sejamos muito técnicos, muitos profissionais ao tratar desse assunto. A estimativa do governo é que se aprovada, a reforma vai gerar uma economia para os cofres públicos de quase 5 bilhões de reais, só no primeiro ano de vigência. Até 2027, o INSS deixaria de gastar 678 bilhões de reais e garantiria o pagamento do benefício para gerações futuras. A razão principal e fundamental é você prever sempre a capacidade de poder pagar as aposentadorias, porque pode chegar um momento, como já está acontecendo no Rio de Janeiro, no caso do serviço público, no Rio Grande do Sul, possivelmente vai acontecer também em Minas, aonde não se terão recursos para pagar aposentadorias, por exemplo, do regime dos servidores públicos.